Três homens considerados de alta periculosidade, o que significa isso, Saulo? Três homens perigosos, segundo a polícia, foram presos com armas e drogas e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. A gente tem uma entrevista, um vídeo gravado pelo tenente William Nascimento, que participou da ação e conta outros detalhes. Esses indivíduos são indivíduos de alta periculosidade, incluídos que são participantes de uma facção e têm trazido tranquilidade para a cidade de Devisalegre, Águas Vermelhas e região. A polícia militar está trabalhando diariamente para que a população de Devisalegre, Águas Vermelhas, Pedra Azul, ou seja, de toda a região possa ter tranquilidade e nós solicitamos acordos que nos ajudem com demôncias para que nós possamos efetuar a prisão desses infratores. Obrigado ao tenente William Nascimento, falando de Pedra Azul no Vale do Jequitinhonha. E aí